Pneu Top, você que tá querendo deixar o seu carro em ordem, não tem endereço melhor. Aqui a promoção é a seguinte, quando você vier trocar o seu pneu aqui, fazer qualquer serviço, deixa o seu carro aqui, né João? Exatamente. Sai de táxi, vai passear, vai pro cinema, vai pra casa, vai pro trabalho, que eles bancam tudo. Depois você volta de táxi, eles bancam tudo. É a promoção da Pneu Top, que tá vendendo, ó, amortecedor com o Fábio. O jogo completo. 147,200. Pra linha Fiat. Completa. Instalada? Instalada. 147,200. Agora esse aqui é o Fera, TurboGas, aquele do cachorrinho, né João? Exatamente, esse é do cachorrinho. Quanto vai com os testes de jogo aqui? 267,200. Que serve pra prêmio e também pra Elba. Exatamente. Muita promoção pra vocês. Gente, o kit de serviço aqui, por exemplo, com balanhamento, balanço, balanhamento não, balanço, balanço, alinhamento, sai por quanto, João? 10.500, cruzeiro. 10.500. E se falar que é amigo do Edgar, tem o rodízio, o teste de amortecedor grátis. Vem aqui, fala que é meu amigo, né, que você ganha o rodízio, o teste de amortecedor, inteiramente grátis. Bateria Delco, Friedan, 28100. A partir de 28100. Exatamente, toda a linha. Volkswagen, Chevrolet e Ford. Tem todos os modelos, né? Exatamente. Tudo em promoção, gente. Tapetes, borcol, rodas, mangos. Em promoção pra você aqui na Pneu Top. Você não pode perder. Se quiser deixar a caranga em cima, não pode perder essa promoção na Pneu Top. São 13 lojas de São Paulo. A gente tá aqui na loja da Consolação, número 1845, em que o João é o gerente. Telefone 258-6544 pra você tirar qualquer dúvida. Liga pra eles, eles vão tirar a tua dúvida e vão deixar o seu carro daqui, ó. Promoção a semana inteira. E neste fim de semana até as 14 horas te esperando. Pneu Top!